Estamos em Junho. Em Portugal. Qual é a primeira palavra que nos vem à cabeça? Pois é. Todos os caminhos vêm dar aqui. Santo António sem sardinha não é Santo António. Não é Santos, claro. Isto faz os Santos. E por isso, pergunto. Imagina que é Junho, mas moras do outro lado do mundo. E não há sardinhas, nem festas, nem arreiais para ninguém. Mas não dava, não dava. Era o que faltava. De onde houver portugueses, nós levamos sardinha. Estas vão para um arreial bastante especial. Porque todos sabemos. Por um bom arreial, um português é capaz de tudo. Até de pôr uma sardinha a voar. Quem diria, não é? Que um dia se encontrariam frente a frente. Uma sardinha portuguesa e a estátua da liberdade. E como é que nós te matámos por saudade? É comer uma boa sardinha? Tem que ser nosso. Então olha aí a arreial. Só o português é que faz isso. Queres mais uma? Como é que os miúdos americanos chaparam isto? Conseguiram? Não, por cabeça, gente. Olha os quilómetros de distância. E sabe que há algo pesquim que acabou de chegar de lá. Agora é a minha vez. Tchau, tchau.